Olha mais um aí, chega no início, aqui é pra tocar os paredões, agora meu parceiro ré, pedindo o câmbio de ouro, toca meu ré Puxa, meu parceiro Gustavo na guitarra, bora meu parceiro, pô, de fácil divulgações, expedito divulgações Eita porrozão, eita porrozão, Deusinho dos tecados, o sumir na pressão, eu disse, eita porrozão, eita porrozão Eita porrozão, eita porrozão, eita porrozão Eita porrozão, danzinho dos tecados, a pegada da pressão, eu disse, eita porrozão, eita porrozão Naszinho dos tecados, a pegada na pressão, fogão é diferente O sumiga de primeira, cumpir, forró menino, ligar a noite inteira, a pegada é diferente O sumiga de primeiro, cumpir, forró menino, pra dançar a noite inteira E a pegada é melhor, vai, 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 vai Pô, canelzinho, vai, vai Ô balançado, menino Eita borrozão, eita borrozão Lázinho dos teclados e a pegada na pressão Eu disse, eita borrozão, eita borrozão Lázinho dos teclados e a pegada é sensação Eita borrozão, eu disse, eita Rolázinho dos teclados e a pegada na pressão Eita, porrozão, pra dançar a noite inteira E ninguém fica só, sumiga, sumiga, sumiga do forró Sumiga, sumiga, e ninguém fica só, menino Puxa, vai, vai, pô Tá querendo o sumir de guarda até o vivo, ré Bora balançar, bora dançando, ré Meu parceiro é preciso, meu treino de paz, meu de carnaval